Produções Balsâmicas Áudios e vídeos com tudo aquilo que é realmente importante Olá, bem-vindo às Produções Balsâmicas, cada vez mais o teu canal no YouTube. Esta é a quarta parte do curso básico de som. Vou dividir esta parte em duas partes. Uma parte A dedicada à forma correta de segurar o microfone, se é que isso existe. É isso que vamos ver. E uma parte B dedicada à equalização, ao ganho e ao volume para tirares o melhor partido do microfone a pensar na voz. Em primeiro lugar, queria dizer-te que não há verdades absolutas. Eu vou-te transmitir a minha opinião. E resolvi fazer este vídeo da forma como segurar no microfone precisamente por ter visto vários vídeos no YouTube com os quais não concordo com essa perspectiva. A maior parte destes vídeos diz cá O correto é o microfone estar a quatro dedos da boca. Ok? Uns dizem aqui, outros dizem aqui. Eu vou-te trazer a minha perspectiva porque acho que isso deve ter vários pontos em consideração. No meu entender, a forma de segurar o microfone vai divergir de acordo com quatro fatores. Primeiro, o que é que se pretende? Quais são os objetivos? Segundo, a pessoa vai falar, vai cantar, vai falar para que tipo de evento, vai cantar que estilo de música. Terceiro, tipo de microfone e qualidade do microfone. Quarto, tipo de sistema de som e qualidade do sistema de som. Tudo isto vai ter a ver com a forma de pegares no microfone. E o que vais ter de te habituar, quer como técnica, transmitir a quem usa o microfone e não sabe, quer como utilizador do microfone, é sentir porque se sente aquilo que é necessário. E é isso que eu te vou mostrar já a seguir. Trouxe para este pequeno vídeo seis microfones, sendo que são divididos em dois grupos. Aqui tenho microfones dinâmicos e aqui tenho microfones de condensador. E os microfones dinâmicos vou ainda dividir em dois grupos. Primeiro vou-te mostrar os sem fio e depois os com fio. Vamos lá. Relativamente aos microfones dinâmicos, a maior parte deles tem este formato. E quando têm este formato, eles têm uma cápsula e uma membrana que é perpendicular ao corpo do microfone. O que significa que se quisermos mais som, vamos ter que utilizar o microfone nesta posição. Já os microfones de condensador, como por exemplo este, a membrana está paralela ao corpo do microfone. Significa que eu tenho que estar de frente para a membrana. A minha boca tem que estar à frente da membrana, perpendicular ao microfone. Os microfones dinâmicos são microfones que aguentam maior pressão sonora. Os microfones de condensador são microfones mais sensíveis. O que significa que é mais normal veres um microfone dinâmico muito próximo da fonte sonora, de uma bateria, de um amplificador de guitarra, da boca de um vocalista, do que propriamente os microfones de condensador. Os microfones de condensador precisam também de uma alimentação de 48 volts, que é dada pela mesa de mistura ou, no caso de alguns microfones, por pilha. Vou agora passar-te a apresentar os 6 microfones que tenho aqui e as diferentes maneiras como pegaria neles, de acordo com os 4 fatores que te falei. Estes microfones sem fio. Este é um Shower PG58 e este é um Shower Beta 58. Este custa cerca de 270 euros e este custa praticamente o dobro. O que faz esta diferença de preço não é apenas a qualidade do microfone. Tem também a ver com a qualidade do receptor. No caso do PG tem um receptor que tem apenas uma frequência. No caso deste Beta 58 tem um modelo de receptor no qual é possível selecionar a frequência. Isto pode ser muito útil, porque às vezes num evento há uma frequência que pode estar a causar interferência e assim, mudando a frequência, acabas com esse problema. Relativamente à forma de segurar o microfone, sejam eles com ou sem fio, no meu entender nunca se pode aplicar aquela questão dos 4 dedos de distância da boca. Porquê? Porque um microfone normalmente mais económico como este não tem uma captação tão boa à mesma distância que tem o Beta. E o Beta, se afastar um bocado, ainda sinto o som na coluna. O PG, se começar a afastar, já não sinto o som na coluna. Além disso, são diferentes na polaridade, o que também ajuda a que este vá captar mais longe. Este é um microfone cardioide e este é um supercardioide. Há ainda o hipercardioide. São microfones que têm características diferentes e que não captam da mesma forma. Então, eu para ter o som desejado, vou ter que sentir o microfone e perceber onde é que eu devo colocar para captar o som como quero. E isso é uma questão que o técnico tem que fazer entender ao utilizador do microfone se não for uma pessoa profissional e que esteja habituada a lidar com microfones. Porque há pessoas que têm uma grande projeção vocal e que, com o microfone distante, conseguem captar melhor do que outras pessoas com o microfone muito perto, que falam muito fraco. Depois, relativamente à questão de se falar neste sentido ou neste sentido, há também a questão estética. Eu compreendo que, se for, por exemplo, um pastor de uma igreja ou alguém que está a dar uma palestra mais zen, não faz sentido estar a falar assim, ok? Não faz sentido porque o som é muito intenso e muito forte e não é estético. Nesse sentido, se uma pessoa quiser falar com o microfone aqui e quiser qualidade de som, vai ter que ter um microfone de boa qualidade como este. Vou passar aos micros com fio. Não vou alongar. O princípio é o mesmo. Este é um Schneiser 822. Este é um Shure SM58. E, embora este seja um Schneiser, é um Schneiser de entrada de gama. É um microfone que, se eu não o tiver a um ou dois dedos da boca, ele não vai ter som. Mesmo atacando aqui de frente a membrana, vê. Se eu tiver um microfone a quatro dedos, eu já não estou a ouvir o microfone na coluna. Mas o 58 eu estou a ouvir na coluna. Portanto, tem a ver com as questões que disse. Ambos são cardióides, mas isto é um microfone que tem menos captação do que este. Uma questão também importante é na questão do pegar no microfone. Eu vejo em muitos vídeos dizer que não se deve pegar no microfone assim. Claro que pegar no microfone assim não é estético ou é. E essa é que é a questão. O pegar, muitas vezes, no microfone tem a ver com a estética que se pretende. E com o som que se pretende. Normalmente, quem pega no microfone assim não é um cantor de música erudita, que normalmente até nem usa microfone. Serão bandas que pretendem um som mais grave, um som mais rude, um som mais energético. Nesse sentido, eu compreendo que algum tipo de bandas agarram o microfone assim porque normalmente eles agarram assim para procurar esse som. Não é porque não sabem que o microfone não se pega assim. É tudo uma questão do som pretendido, mas ligado à estética. Por exemplo, um cantor punk que quer um som agressivo nunca vai pegar no microfone assim. Primeiro porque não tem a estética do punk e primeiro porque não tem aquela garra que pretende do som. Já uma cantora de jazz, por exemplo, nunca vai cantar com o microfone assim. Portanto, eu acho que as situações são válidas. É preciso é avaliar. E cabe ao técnico também saber aconselhar se, ainda por cima, perceber que o utilizador do microfone não sabe tirar melhor partido dele. Relativamente a este microfone de condensador, é um microfone relativamente barato, é um microfone de entrada de gama, é um Tibone SC400. O microfone está assente num shock mount. O shock mount é este sistema com elásticos para permitir que o microfone esteja suspenso e que não esteja em contacto direto com o tripé. É muito importante que o técnico e que o utilizador saibam qual é a polaridade do microfone a utilizar, porque há microfones condensadores com diferentes polaridades e o utilizador tem que se colocar de acordo com essa polaridade. Nesse caso, este é um microfone cardioide. A cápsula está aqui. E, normalmente, como é que eu sei a posição do microfone? Normalmente, ou está indicado front, ou está o logo da marca do microfone, e há até uns microfones que são, tanto ou quanto, transparentes, e se vê perfeitamente a cápsula lá dentro. E, então, se este microfone é cardioide, ele tem que estar nesta posição. Verifica que, se eu começar a falar aqui, já não estás a ouvir. Estás a ouvir o som do microfone com o qual eu estou a fazer o vídeo, umas notas, que não é o microfone ali a sair na coluna, ok? E, mesmo se eu vier aqui atrás, não tenho som. Mas, há microfones de condensador, por exemplo, que são bidirecionais. E, se for bidirecional, vai apanhar da mesma forma à frente e atrás. E há microfones de condensador que são omnidirecionais e que vão apanhar de igual forma a toda a volta. Para terminar, este microfone que está aqui é um AKG-100000. É um condensador, mas de membrana pequena, enquanto este é um microfone de membrana larga. É um microfone mais utilizado para overhead, mais utilizado para captar o ambiente, para captar, por exemplo, uma bateria. É muito normal ver um microfone de cada lado no topo de uma bateria, ou, por exemplo, para captar um couro. Eu estou aqui a praticamente dois palmos do microfone e já estou a sentir o microfone na coluna. É um microfone que tem como um condensador mais captação, então, do que um dinâmico. São microfones que, então, são usados a alguma distância e não vai ser um microfone que vais utilizar na mão. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se assim for, deixe aí o teu like, deixe o teu comentário, diz-me que microfone é que costumas utilizar, como é que costumas posicionar, como é que costumas segurar no microfone. E, acima de tudo, clica aí no botão vermelho, se ainda não o fizeste, e vem fazer parte da família das Produções Balsâmicas, inscrevendo-te no canal. Vemo-nos já no próximo vídeo. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho